A Sessão de Porto de Encontro 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 Ela nasceu aqui mesmo No Porto e é Doutorada em Literatura Comparada Além de ter também um mestrado em História Como autora Começou a publicar em 2005 Uma novela intitulada O Diabo Tranquilo Publicou entretanto dois romances O Rio do Esquecimento e a Febre Das Almas Sensivas Foi duas vezes finalista do Prémio Leia E também já foi contemplada Com o Prémio João Gaspar Simões Por um livro que vai sair em breve Intitulado Madalena Uma salva de palmas por favor Para Isabel Riunó Aqui por favor Isabel Bem-vinda ao Porto de Encontro Obrigada A vantagem de termos alguém Que já assistiu a várias sessões É que já estás familiarizada Certamente com o nosso modelo Que assente muito na informalidade Daqui a perspectiva é diferente Mas nós geralmente começamos Não exatamente pelos livros Mas pelo percurso Pela infância No teu caso Eu diria que podemos falar de ambos Já que a tua infância Segundo sei Também já disseste várias vezes Foi muito povoada por livros É verdade que não concebes Ou lembrares-te da tua infância Lembras-te sempre da parte dos livros Tem essa importância desde essa altura Lembro Eu cresci Eu cresci Sem irmãos Cresci Sem grande contato Com outras crianças Até entrar na escola De forma que os primeiros amigos Que tive Encontrei-os Desde muito cedo nos livros Passava grandes temporadas Numa aldeia do Minho E tive a sorte De ter comigo Uma tia Uma tia bisavó Que por todos os efeitos Era como se fosse a minha bisavó Que tinha disponibilidade Para me ensinar E eu tinha vontade de aprender E como dizia a minha avó Juntou-se a fome À vontade de comer E assim surgiu A leitura Numa idade muito Precoce ainda Que idade tinhas Quando começaste a ler? Comecei a ler Por volta dos quatro anos E nessa idade também Comecei a tentar A tentar escrever Historinhas com muitos Com muitos erros ortográficos E praticamente sem pontuação O que hoje seria visto Como altamente Vanguardista Mas... Guardas essas Essas primeiras tentativas Esses primeiros voces? O meu pai guardou-as Fez o favor De as guardar E passou uma pasta Há uns anos E eu encontrei lá Coisas muito engraçadas E aliás no final Vou mostrar-vos uma delas Achas que não existe Solidão Verdadeiramente Para quem gosta de ler? Tenho a certeza absoluta Eu nos livros Encontrei Desde essa idade Um bocadinho precoce Encontrei Aquilo que eu chamo ainda hoje Amigos à distância Eu acredito Plenamente Que tanto podemos ser Amigos de pessoas Que estão Próximas de nós Fisicamente Como podemos ser Amigos de pessoas Que nem sequer Se cruzam connosco No nosso tempo E no nosso espaço E nos livros Eu encontrei Muitos amigos à distância E não estou a falar Só das personagens Que sendo seres fictícios Também podem ser muito Podem ser muito próximos Mas nos próprios autores Quando encontramos Num livro Uma expressão De uma ideia De um sentimento E pensamos Era exatamente isto Que eu queria dizer Se conseguisse Dizê-lo tão bem Eu acho que Esse sentimento De identificação É uma forma De amizade É uma forma De afeição E recordas-te Do primeiro livro Que te arrebatou Verdadeiramente Ou que te fez Nem sempre Os primeiros sonhos literários Quero fazer isso Quando for maior Lembra-se-te? Recordo-me de um dos primeiros Não sei se terá sido O primeiro Que eu lia vorazmente Como aparecesse à frente Desde a crónica feminina Até aos livros da escola Que dobrava-me a apontar A outra E depois tinha que Nessa fase O que importa é ler O que importa é ler Mas recordo-me De um livro Que li No atual Quinto ano Na altura dizia-se No primeiro ano Do ciclo Que foi O Diário de Anne Frank A minha professora De português Na altura Tomou uma iniciativa Que provavelmente Hoje não conseguiria fazer Porque teria metas curriculares A cumprir E burocracias A preencher Que foi Partilhar connosco As primeiras entradas Do Diário de Anne Frank Ela fazia leituras Em voz alta E nós Sobretudo as meninas Naquela fase Da pré-edolescência Ficavam completamente Fascinadas Com aquela leitura Depois ela fez Uma coisa ainda mais Interessante Não sei se Se perversa Assim intencional Mas que resultou Muitíssimo bem Que foi A partir de determinada Altura deixou de ler E disse Agora vão procurar o livro E assim foi E mais uma vez O meu pai comprou O Diário E eu devorei Em poucos dias Em relação ao gosto Pela leitura No teu caso Foi natural Mas achas Que deve ser incentivado Porque não há Dois casos iguais Há quem Cresça num ambiente Sem livros E se torna um grande leitor Como também há quem Tenha pais Com uma biblioteca imensa E nem assim Se interessa muito Achas que há alguma ligação É tudo interior Se calhar Não há soluções mágicas E se houvesse soluções mágicas As vezes que já falamos sobre isto Já teríamos descoberto Pela minha parte Eu faço O que posso fazer Que é como mãe Tento promover a leitura Entre as minhas filhas E como professora Tento também Levar até aos meus alunos Bons livros Já que a maior parte Deles Lê pouco E depois Quando lê Não lê Enfim Não lê Mas pela tua perceção As crianças Os jovens Lêem De facto Lêem os menos Não sei se lêem menos Já as vezes penso Se nas minhas turmas Do ensino secundário Se haveria Assim grandes leitores Eu julgo que não Havia sempre Um pequeno leque De duas ou três Pessoas Que gostavam muito de ler E depois as outras Provavelmente tinham Outros interesses Penso que hoje Também continua a haver Continua a haver leitores Eu costumo dizer Que por turma Aparece-me quase sempre Um bom leitor Ou uma boa leitora Mas é verdade Que a esmagadora maioria Não o faz E mesmo Tu és professora universitária Não é? Chegam a Centros que chegam Chegam a esse nível Ou seja Sem nível de escolaridade Sem hábitos Nenhum de leitura Muitos chegam Sem hábitos Nenhum de leitura Ou com poucos hábitos De leitura Ou com hábito De ler apenas Entradas Das redes sociais Ou textos curtos Existe sobretudo Nota-se A dificuldade Muitas vezes Em mergulhar Num texto Que exija Um pouco mais De atenção Ou de profundidade Ou até de duração No próprio ato Da leitura E a desculpa Que muitas vezes Se usa quase Da multiplicidade De ofertas Que hoje existem Na área do entretenimento Do lazer Achas que é uma desculpa Válida para se ler pouco? Bom Há alguma razão Terá de que haver Não é? Agora não sei Se isso explica tudo Mas explicará certamente Uma boa parte da questão Voltemos à tua adolescência Quando chegou a altura Por volta de 18 anos Quando chegou a altura De escolheres A via universitária As letras Pareceram-te a opção óbvia Ou ainda hesitaste Entre outras áreas? Ah, hesitei muito Eu lembro-me que No final do nono ano Foi um grande drama Para mim Porque eu adorava a escola Adorava as matérias escolares No nono ano Gostei muito De física ou química Por exemplo E até ao último momento Hesitei sobre aquilo Que deveria escolher No décimo ano Mas não me arrependo nada De ter seguido Aquilo que na altura Se chama Área das Humanidades Mais tarde Também optaste Ou tens também Uma formação em História O que é que levou a Tem de ser útil Não é? Tem de ser útil E ultimamente revelou-se muito útil O que aconteceu foi que Eu tive História Até ao décimo primeiro ano E depois na faculdade Como frequentei um curso de literatura Não tive disciplinas de História Exceto no quarto ano No quarto ano foi-me dada a possibilidade De escolher algumas cadeiras de opção E o que eu fiz nessa altura foi escolher Tudo que podia escolher na área da História E gostei tanto Que quando terminei a licenciatura E surgiu a hipótese De fazer um mestrado E surgiu um mestrado Em História da Cultura Eu pensei logo Que gostaria de me candidatar E foi possível Porque eles abriram Um mestrado A alunos Com formações diferentes Na área das Humanidades E foi Na altura Lembro-me que Boa parte dos professores universitários Que eu tinha Trouxeram um bocado no nariz A ideia De eu me desviar Da área da literatura Alguns disseram Que se calhar Eu ia fazer uma má escolha Enfim Referiram-se com alguma Com uma ironia Um tanto condescendente Ao meu percurso eclético Mas o que é facto É que Ultimamente Me foi muito útil E o bichinho da História Ficou sempre Mas em termos organizativos É aí que te referes Por exemplo Na pesquisa Do livro Que estamos a falar Aqui esta tarde Eu acho Que foi útil Nesse sentido Um certo rigor De pesquisa Um certo Respeito Pelos documentos Pelas fontes Isso eu acho Que me fez muito Fez muito bem Porque as abordagens Exclusivamente literárias As várias correntes Que existem De abordagem De texto literário Na faculdade Às vezes São Parecem um bocadinho Não teria Só me ocorre Só me ocorre Delirantes É um termo Um bocadinho Exajado Às vezes São um bocadinho Repetitivas Eu cheguei Ao fim da licenciatura Muito farta Dos ismos Estruturalismos E todas essas Todas essas abordagens Que são muito válidas E muito interessantes Mas por vezes Tenho a sensação Que nos desviam Daquilo que é essencial E o que é que é essencial É o sentimento Que eu tenho Desde muito pequenina Que é o gosto Pela leitura E o gosto de ler E o prazer de ler Porque pode ser Um grande prazer E acima de tudo Continuas a considerar-te Leitora Ou dirias como Por exemplo Borges Que era capaz De deixar de escrever Mas nunca de ler Para ti Caminham par a par Se num exercício De perversidade Te obrigasses a escolher Uma coisa ou outra O que é que diria? Era uma crueldade Extrema Mas não consigo imaginar-me Sem ler Também não sei Se consigo imaginar-me Sem escrever Mas sem ler Seguramente que não E como é que é A biblioteca De dois escritores? Digo isto Porque como se vê És casada Com o também Escritor Paulo E. Moraes É fácil organizar As áreas? Bom, é difícil Neste momento Encontrar espaço Para os nossos livros Para a nossa biblioteca E às vezes Tem que se negociar Um bocadinho Os espaços Que existem Agora há livros Por todo lado Neste momento Transbordam Eu acho que nascem Das paredes E de todos Os cantos Mas é muito interessante Porque o Paulo Como diz É escritor também Mas temos formações De base Muito diferentes Ele vem da área Do jornalismo Tem grandes referências Por exemplo Na literatura anglo-saxónica Eu venho mais Da área Da história também E das literaturas Francófonas E nesse sentido Creio que Nos influenciamos Mutualmente De uma boa maneira O Miguel Veiga Que também Era um grande Bibliófilo Costumava dizer Que as bibliotecas Eram organismos vivos E se reproduziam secretamente Porque apareciam Às vezes livros Que ele nunca tinha visto Apareciam lá em casa Sim Já continuamos com a conversa Isabel Só um à parte Não disse no início Mas os nossos Muitos habitueiros Já sabem Que vocês também Podem participar Têm a possibilidade De questionar A Isabel Sobretudo Mas também eventualmente As nossas outras convidadas A Líria Jorge E Inês Pedrosa Sobre algum Pormenor relacionado Com o livro Com o percurso da Isabel Com os seus livros A participação é simples Basta que Chamem as nossas assistentes Há aqui duas E entreguem um papel Com a questão Que desejam Que desejam Colocar Às nossas convidadas Mesmo que não tenham Papel e caneta Faculta Faculta Arbusão Portanto não há desculpas Para não participar Que recordações Isabel Tens do teu primeiro livro De 2005 Diabo Tranquilo Estava a ouvir-te Na apresentação E penso que vos dei Uma indicação errada O primeiro livro O primeiro livro foi em 2004 Ah, 2004 E percebi isso Ao escolher as fotografias Para esta sessão O que significa Portanto estás Há 15 anos Há 15 anos De vida literária As recordações Que tem do primeiro livro Foi que foi um projeto Um bocadinho Sui generis Porque foi um projeto Com dois autores No fundo O Daniel Maia Pinto Rodrigues Que devem conhecer Que é um poeta Aqui do Porto Um dia lançou-me O desafio E ele dizia Que nunca tinha escrito Prosa E é verdade Que até ao momento Nunca tinha escrito Prosa Que os veio a escrever Mas gostava De escrever Uma história fantástica E um bocadinho A brincar Surgiu-nos a ideia De eu Que era prosador E sempre escrevia em prosa Pegar-me Alguns poemas dele E conseguir organizá-los Sob uma forma De uma narrativa E assim surgiu A narrativa fantástica O Diabo Tranquilo Que é interessante E que para mim Me diz muito Porque o fantástico É um dos meus apelos Do território Do fantástico Do sobrenatural Daquilo que é possível De improvável É algo que me surge muito Enquanto leitora E que gosto também De cultivar De colocar sempre Uma pincelada De fantástico Ou de sobrenatural No que eu descrevo Mas como é que Reagiste quando ele Te desafiou Já o sonho De literário Ambição Não apenas como leitora Mas como autora Já estava aí presente Tinhas dito que Na infância Fizeste as tuas Primeiras tentativas Eu escrevo na infância Alguma coisa publicável? Publicei nos jornais escolares Aquelas coisas habituais Concursos no liceu Jogos florais Nunca deixei de escrever A partir da adolescência Comecei a escrever Muitos contos Alguns dos quais Até já Já coloquei Numa espécie De blog Porque eu não tenho Alimentado E que está mais ou menos Estagnado Mas que ainda existem E depois Fui evoluindo Para formas literárias Um bocadinho Formas narrativas Um pouco mais extensas Seguir aos contos Escrevi O Diabo Tranquilo Que pode ser considerado Já uma novela fantástica Depois escrevi a novela A Caridade Que saiu logo a seguir Ao Diabo Tranquilo Que foi premiada Exatamente Venceu um prémio literário E aí sim Tenho a recordação Esse primeiro prémio literário Foi um prémio literário Pequeno Sem grande Sem grande expressão Mas para mim Foi Nessa altura Uma espécie de De ratificação Em relação àquilo Que eu gostava de fazer Que era escrever E depois estiveste Vários anos Sem publicar Mas presumo Sem deixar de escrever Nunca deixei de escrever Embora Entretanto A carreira académica Que me ocupou também Durante alguns anos Um doutoramento Longo E bastante Trabalhoso Mas que depois Também acabou por deixar Uns rastilhos Para o romance Que escrevi a seguir Depois Coisas muito boas Que nada têm a ver Com a escrita Que são O nascimento Das minhas filhas Coisas muito menos Boas Como ter tido Cancro E ter tido Durante uns anos Que me ocupar Também com Questões Mais Mais Prementes De sobrevivência Fizeram Fizeram com que Onde é Tentarmos gerir Da melhor forma Possível Tiveste Tiveste recentemente Há uns meses Uma bolsa literária Gostaste da experiência Ao ponto de Vier-te a escrever A tempo inteiro Ou achas que é importante Também ter outros Sobre isso Há escritores Têm Diferentes opiniões Há alguns que nunca Gostam de se dedicar A escrita Que era importante Para mim ter sempre Outra ocupação Eu gosto muito De dar aulas Gosto sobretudo Da sensação De que dar aulas E contactar com Jovens E com outras pessoas E pessoas reais Sem serem as pessoas Que se movimentam Nos livros Que contribuem muito Para a minha sanidade Mental E para a minha Convivialidade E para não Me fechar demasiado Na escrita O certo é que Gostei muito Desses seis meses Em que pude estar Apenas A escrever De forma que agora Num mundo ideal Eu porventura Passaria grande parte Do tempo só A ler e a escrever E vá lá Poderia dar Duas aulas Por semana De dois blocos De três horas De estudos literários De escrita criativa Para não morrer De saudades Também dos meus alunos Vamos ver se um dia Pode ser possível Quem sabe Vamos abrir espaço Para um momento Sempre importante Das nossas sessões Que são as leituras Desta vez Contamos com o prazer Com a disponibilidade Da participação Da Emília Silvestre Por isso Uma salva de palmas Por favor O dia 15 de outubro De 1922 Calhou a um domingo Na província do Douro E um pouco por todo o norte A temperatura Estava amena Mas a chuva Caía torrencialmente Aquela chuva Do fim do verão Ríspida E quase alegre Em Vila Miã A chuva batia Igualmente Na fachada ampla De uma casa de pedra Erguida mesmo renta À estrada Próxima do Plourinho E distante Uns escassos quilómetros Daquele lugar do Barral Onde tivera casa A família da avó Justina E daquela outra Casa do Passo Onde a tia Amélia Afirmava o seu domínio De Sibila Tinha portas De armazém E um portão de ferro Pintado de prata Deitando para um pequeno Patamar lajeado Já tinham caído Os cachos Das glicíneas A água escorria Pelos degraus De granito E empossava O estreito patamar No piso de cima Ao fundo De um largo Corredor envidraçado Uma vez transporta Uma porta Pintada de amarelo ocre Entrava-se Num quarto Forrado De papel azul Dando para o pequeno Pátio E para o pomar Videiras Uma tangerineira Um limoeiro Uma porção De macieiras Rodeada Por uma cercadura De bucho Virado a sul Era o quarto Mais iluminado E aquecido Da casa Mas neste fim De tarde chuvosa Já devia estar escuro As mulheres Moviam-se Com a agitação Própria Dos grandes momentos Familiares Suponho que os candeiros De azeite Iluminassem Frouxamente O espaço Que pelas seis Da tarde Estando o vento De feição Se ouvissem Os sinos Do mosteiro De travanca E que debaixo Da chuva Se sentisse O cheiro Do outono Aquele cheiro A folhas Caídas A ervas Cortadas A resinas Ao carbonil Que se desprendia Das chulipas Que seguravam Os carris Na pequena estação A poucos metros De distância Na cozinha Na cozinha Um menino De dois anos De franja Caída Sobre o rosto Miúdo Irmão Da criança Prestes a nascer Entretinha-se Com os cães Perdigueiros E os Tralejar Das achas No fogão Onde as criadas Ferviam águas Nos armazéns Por baixo Da casa Onde havia A prensa E os lagares Acantonavam-se As vasilhas Do vinho Porque era Época de Vindimas E no quarto azul A jovem Partoriente Queixava-se Do barulho Das pipas E dos almudos A serem arrastados Enquanto dava à luz Uma criança Sem dor Nem padecimentos Nascia a segunda Filha do casal Constituído por Artur Teixeira Bessa E Laura Jurado Ferreira O que se passava Em Portugal Nesse dia 15 de outubro O comércio Do Porto Noticiava As reclamações Contra o serviço De correios E telégrafos Atrasos E extravios E a explosão No rio Douro Do vapor português Licas Que transportava Gasolina E barris de petróleo A capital Do dia 16 O jornal Não sei Ao domingo Noticiava O debate Em França Em torno Da canonização Do Luís 16 Um aumento Demográfico Na Alemanha Do pós-guerra E no plano nacional A derrota Do Casa Pia Frente ao Sporting Que viria a sagrar-se Campeão nacional Nesse outono De 1922 Ainda ressoava Nas páginas Dos periódicos A recente E arrojada Travessia do Atlântico Empreendida Por Gago Coutinho E Sacadora Cabral Oportunamente A Vacuum Oil Company Aproveitava Para publicitar Que tinha sido Sua A gasolina Utilizada Pelos heróicos Aviadores Na sua travessia Reportava-se A viagem Oficial No Brasil Ao Brasil Do Presidente Da República Portuguesa António José De Almeida Para a acumulação Do centenário Da independência Da nação brasileira Discutia-se A necessidade Do estreitamento Das relações Luso-espanholas No sentido De um entendimento Que não ignorando A independência Das duas nações Ibéricas As posicionasse Face ao mundo A revista De turismo Propulava A necessidade De atrair A Portugal Os forasteiros As rubricas Mundanas Explicavam Às senhoras Que a moda Para o próximo Inverno Suprimia os cintos Em vez deles Umas aplicações De metal Ou de passamanaria Prendiam a roda Do vestido Sobre as ancas Deixando que Na frente E nas costas Se formassem Ao capricho Dos movimentos Femeninos Ligeiros E setutores Drapiados Na arte Depois das aventuras Do futurismo Os percursos Modernistas De José de Almada Negreiros Ou Eduardo Viana Guilherme de Santa Rita E Amadeu de Souza Cardoso Tinham morrido Em 1918 Indiciavam Um regresso À ordem Com experiências Mais líricas E mais clássicas No cinema A mais recente Das artes A maioria Das fitas Que passavam Nas salas Portuguesas Tinham origem Estrangeira A produção Nacional Lutava Contra a escassez De meios Apostando Na adaptação De peças De teatro E romances Famosos E no recurso Populares A atores De teatro Depois De Os Fidalgos Da Casa Mourisca Em 1920 E De Amor De Perdição E A Morgadinha De Valflor No ano seguinte Era a vez De o público Conhecer A adaptação Das pupilas Do Sr. Reitor Filmada Por Maurice Mariot No domínio Da literatura Tendências Modernistas Conviviam Com impulsos Revivalistas E conservadores No mesmo ano Em que a casa Que Camilo Castelo Branco Habitar em São Miguel De Seide Era convertido Em museu E sete anos Após A aventura De Orfeu Fernando Pessoa Publicava Na revista Contemporânea Um conjunto De poemas Que viriam A fazer parte Da mensagem António Sardinha Representante Do integralismo Monárquico Editava Na corte Da saudade A sentimental Flor Bela Espanca Revia a lápis As provas Do seu Segundo livro De poesia Livro De Soros Saudade A menina Que nascia Em Vila Miã Estava ligada Ao Brasil Onde o pai Vivera E a Espanha Onde a mãe Nascera Iria amar Os livros E o cinema Acheria em Camilo Um dos seus Escritores De eleição Não teria Em muita conta A obra De Fernando Pessoa Um dia Depois de algumas Hesitações Aceitaria Biografar Flor Bela Espanca A arte Nomeadamente A pintura Seria uma Das suas Paixões Experimentaria O desenho Na juventude E viria a casar Com um pintor No decurso De uma vida longa Acompanharia O percurso Do seu país Atravessando Convolções Guerras Guerras Revoluções Repetindo-se Superando-se Regredindo-se Modernizando-se Regrescemos a esse Fim de tarde De 1922 Ao Quartinho Azul Em Vila Amiens Acreditar em Agostina Laura Não tivera realmente Dois de parto O que nem o médico Nem a parteira Entenderam como um Perságio E também não serviu De pretexto Para elucubrações Científicas Mas Laura Estranhando o facto Teria saído Irritada Da sua maternidade Com a consciência De ter um corpo Que lhe desobdecia Movida pelo gosto De relacionar Acontecimentos Desgarrados De interpretar Factos Propensa a Efabular A sua própria Mitologia A escritora Que Agostina Havia de ser Viria a comparar As circunstâncias Do seu nascimento Com as características Da sua escrita O nascimento A um domingo Seria considerado Um bom perságio Como nos países nórdicos Onde se diz Que as pessoas Que nascem nesse dia Tenham o poder De predizer o futuro Menos relevante O facto De ter nascido Sob o signo Da balança Seria sobretudo Alvo de brincadeiras Em torno Da suposta instabilidade Atribuída aos nativos Deste signo Não ter nascido De sofrimento Mas de maneira Sossegada Recebendo as boas-vindas De um palhacinho Vestido de seda Uma caixa de música Que movia Um guiso alegre E melodioso Dar-lhe uma memória Da sua entrada No mundo Quanto à circunstância Do seu nascimento Ter ocorrido Num dia de chuva Ininterrupta Em que as árvores Se vergavam ao vento Relacioná-lo-ia Com o ritmo Caudaloso Da sua escrita Quando me dizem Que tenho uma escrita Torrencial Rio-me Porque se me afigura Que ela foi conduzida Por essa tarde Vitoriosa Em que a chuva Caía na terra Como prata e ouro Juntos O nascimento Tem o seu efeito Na vida inteira Muito obrigado Emília Esta é uma sessão Involgarmente rica Em termos de convidados Como disse no início E uma das provas Disso mesmo É a presença Da nossa próxima convidada Que já nos brindou Com a sua presença Aqui em mais Do que uma ocasião Mas é sempre um prazer Renovado Estar na sua companhia Lídia Jorge Uma salva de palmas Por favor Pode ser aqui Lídia Se a favor Obrigado Bem-vindo Obrigado Fale-me um bocadinho Como é que nasceu Essa relação cúmplice Não em termos Porventura de anos De conhecimento Mas marcada Como disse Pela cumplicidade Como é que nasceu Lídia? Bem Eu não conhecia Isabel Rio Novo Para mim era apenas Um nome Que tinha surgido E ela tinha publicado Na mesma editora Portanto Era impossível Não saber Da existência Da Isabel Rio Novo Mas na verdade Foi num encontro Aqui no Porto Durante o verão passado Que a Isabel Foi de relacioná-la Foi de relacioná-la Imediatamente Com a Agostina Sem saber ainda Do projeto Não sabia ainda E acho que Não foi nenhuma surpresa Quando soube Que a Isabel Estava a escrever Sobre a Agostina Eu não sei se a Isabel Gosta disso Ou não Dessa relação Porque ela também É distinta Da Agostina Ela tem Uma Sua própria Abordagem Muito própria Muito pessoal Que a torna singular Mas eu queria Lembrar Uma pequena coisa Em relação A Agostina Já agora Que a Agostina Aí nos anos 60 Numa reunião Creio que em Roma Uma reunião De escritores Ela terá encontrado A Ana Akhmatova A poeta russa E a poeta russa Era uma figura Muito distinta Muito conhecida Na altura Tinha Uma presença Física assombrosa E a certa altura Vendo a Agostina Perguntou-lhe Como nunca tinha Lido nada dela Perguntou a Agostina Com quem é que ela Se parecia Que escritor Com o qual ela Achava que se parecia Para a Ana Akhmatova Fazer uma Uma ideia E a Agostina Hesitou Porque a Agostina Não se parecia Com ninguém Mas ela hesitou E para fazer Uma ponte Disse Que se parecia Com Dostoyevsky Claro que A Ana Akhmatova Ficou muito Desiludida Porque Para ela Dostoyevsky Era alguma coisa Tão caseira Tão doméstica Que de facto A Agostina Relatou-me Que sentiu A desilusão Profunda Nos olhos Da Akhmatova Mas a Agostina Dessemos Quem é que Prolongamos Na cadeia Com quem é que Nós temos um parentesco Não é? Se somos da mesma família Se somos da mesma família E eu acho Que a Isabel Não pode De modo nenhum Dizer Que não é da família De Camilo De Mário Cláudio Da Agostina Há aqui uma linha Digamos Há uma linha E eu diria Que aquilo Que mais Me impressionou Nos livros Nos dois livros Que li O Rio de Esquecimento E a Febre Das Almas Sensíveis Foi perceber Que A Isabel Tem O tema O tema Das famílias As famílias E as casas Como espaços Onde alguma coisa Acontece E tem Alguma coisa Que me parece Que é muito importante Que é Nas famílias Elas não são famílias De tipo Digamos De começar E acabar Com histórias comuns Não Há uma espécie De visão Emaranhada Das famílias Como se fossem Como se houvesse Uma espécie De relação Estalar Entre todos E essa relação Acaba a ser Como na vida Quando nós fazemos Uma biografia real Das famílias A ser Alguma coisa Que afronta O fantástico E aquilo Que eu achei Nisso É muito gótica Acho que De certa forma A escrita dela É gótica Aquela quadra fantástica O ar fantástico E a ideia Da morte Portanto A morte A decadência A perspectiva De estar Diante dos outros A contar Uma história Que é Uma história Que nós sabemos Que vai terminar Na morte E que portanto Traz uma bandeira Escura De fim Mas Enquanto que Na Agostina Eu acho Que isso tudo Se desenrola Num clima Darwinian De poder Quem pode Mais do que o outro Quem substitui o outro Eu acho Que a Isabel Vê as coisas De uma outra maneira Tenho a ideia De que ela faz Isso sobretudo Em relação Ao correr Do tempo Acho que tem Alguma coisa Que é mais Ontológica Ainda Do que a Agostina E que é O correr Do tempo O tempo Como uma Categoria Inapreensível Em que os seres São apenas Uma espécie De substância De um tempo Mais global E isso Gostei particularmente Até porque Me parece Que há uma Digamos Um estado Quase panteísta Entre as figuras Humanas E a natureza E agora Não vou Tenho aqui para ler Mas percebo Que não o devo fazer Pode, mas mais sempre Se quiser Não, é a última Passagem A última página Da Febre das Almas Sensíveis Que se passa Que é um livro Onde eu vejo Muito o eco Da montanha mágica Do 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 Thomas Mann Que se passa De facto Num sanatório E é E é isto Tudo que eu acabei De dizer Visto a partir De pessoas Que sabem Que vão morrer Não é? E ela A certa altura Diz assim Salto Vou saltar Mas para ver Que me parece Que estarei certa Quando digo isto A última página Precisamente Ela diz Ela escreve assim Isabel Gosto Nos nossos E o universo É de todos E no final Diz E então Discipo-me Até à sombra Embrulhado Nos vestígios Do que fui Como se a febre Das almas sensíveis Constituísse Continuasse A consumir-me Devagar Isto é Há aqui Uma espécie De interpenetração Implícita De todas as coisas Dizem que o tempo É muito mais forte Do que tudo E aí eu acho Que é Costumo perguntar Sobretudo Quando os leitores Não leram Muitos livros nossos Ficam um pouco Desarmados E dizem assim O que é que está A escrever? Que é uma forma E é sempre Uma pergunta Muito embaraçosa Porque nós percebemos Que o leitor Está Aflito Que não sabe O que é que há De perguntar O que é que está A escrever? E nós Não posso dizer Então fica como Que duas mentiras Juntas Ficam duas mentiras Mas a verdade É que quando eu Cheguei ao final Sobretudo A Febre das Almas Sensíveis O leu-os por essa ordem Que começou Pelo Rio do Esquecimento E sim E depois A Febre das Almas Sensíveis Que acho que é um livro Que salta muito mais Para além Do Rio do Esquecimento Acho que A Febre das Almas Sensíveis É um livro Com muito mais poderoso Do que o primeiro No primeiro Vejo uma construção Que é muito interessante Porque aquilo Que na Agostina Se dizia Que era descuido Genial da Agostina Que era andar para trás E para adiante Tudo ao mesmo tempo Não é? Dizia-se São descuidos geniais Da Agostina Mas eu acho que é um método Da própria Da Isabel Agora Ao chegar A Febre das Almas Sensíveis Vejo um livro Digamos Com uma construção Mais amadurecida E também Um pensamento Um pensamento Em torno Da existência humana Com uma outra Maturidade E claro Aquilo que eu lhe perguntei Foi a pergunta Que os leitores Quando não leram Fazem aos autores E eu perguntei E agora Isabel Rio Novo E agora O que é que vai acontecer? Pelo menos Há aí um com massa inédito Não é? Queres falar De um bocadinho De dois Há dois Um com o relacionamento Com a Bolsa Não é? Sim Um que foi escrito Durante esse período Da Bolsa E outro Que vem de trás E que recebeu Aquele prémio Que também falaste E vou ter que decidir Com a minha querida Vitora Maria Rosário Pedreira Qual será O que sairá Provavelmente Já no próximo ano Mas eu estou Fiquei deslumbrada Como eu ouvia Agora ficava a ouvir Ali Eu diria Embora pretensam As gerações Distintas Eu diria que há Em ambas Uma preocupação comum No que diz respeito À tradição literária portuguesa À grande tradição literária portuguesa E no fundo O que gostava de saber É se concordam Que esse legado Está muito acima De qualquer diferença Geracional Que o que importa Não é tanto A geração Ou no fundo De onde vimos Mas esse algo maior Que é a literatura portuguesa Que está acima Bem Eu acho que a geração É muito importante É muito importante Quer dizer Não podemos pensar Na literatura Como uma Digamos Como uma Estante Em abstrato Quer dizer Cada geração Responde A partir do seu tempo Às questões fundamentais Não é Agora De facto Há uma Por alguma coisa A literatura portuguesa Não é a literatura espanhola Nem a literatura francesa Ou a inglesa Digamos A literatura também É um produto Individual De experiências individuais Irrepetíveis Mas respondem Digamos Aquilo que são Que são Desafios Da própria Da própria sociedade Da própria vivência Que sempre mergulha Num tempo E portanto Escrever fora Da nossa Digamos De um legado É muito difícil O que há A ideia É que muitas vezes Nós não queremos O nosso legado próximo Há dentro dos escritores Uma espécie De desejo adolescente De ir procurar Num legado Num legado Exterior Isto é Escrever Como os anglo-saxónicos Para os portugueses É uma coisa Muito atrativa E resulta Até muito bem Mas acha que há Essa tentação Nas novas gerações Sobretudo Ou já vem entrar Vem já de trás Naturalmente Podemos ver Quer dizer Por exemplo No século XX No século XX Por exemplo A geração Do 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 Virgílio Ferreira é, de facto, o existencialismo francês. Portanto, não é de agora e podemos ver isso para trás, também acontece sempre assim. Agora, hoje o que há é uma variedade imensa, mas há os escritores que trabalham a partir do legado, digamos, do legado nacional, digamos assim, dos escritores, sobretudo os que escrevem aqui, mas, por exemplo, no caso da Isabel Rio Novo, eu acho que ela é muito agostiniana, não há dúvida nenhuma, entre ela e a biografia que fez. Eu achei muito natural, porque, de facto, foi apenas atravessar um corredor e estava logo ali, não é? Agora, penso, ao lê-la, vejo muito o romance gótico inglês. Portanto, não sei até que ponto ela foi aí buscar, mas o que eu sinto é que ela tem o respaldo do romance gótico inglês e isso é atraente para os portugueses, porque é uma outra coisa, não é? Diferente e hoje o que há é uma variedade imensa e há, sobretudo, muitos dos escritores mais jovens são escritores que, para quem a raiz aqui, não escrevem nem sobre o Porto, nem sobre Osboa, nem sobre Cascais, não escrevem como a Inês Pedrosa, sobre um espaço também muito concreto. Pode-se ir lá fazer uma espécie de percurso e encontrar os sítios onde as ações se passam, mas há hoje uma tendência que responda a uma espécie de experiência globalizante que os escritores hoje têm, que colocam as ações longe, em espaços outros. E muitas vezes resulta muito bem, outras vezes perde, em meu entender, porque parece que escrevem a partir de lugar nenhum. E eu, sinceramente, eu gosto de encontrar nos escritores árabes o espaço onde eles habitam. E os portugueses, o seu próprio legado, a diáspora, a relação com o mundo. Gosto de ver nos escritores judeus essa relação que é real do seu povo para o mundo fora. E sinto isso real. Sinto isso... Gosto dessa verdade. Depois, quando o escritor se mete num avião e vai para as Bahamas, ou vai para a Singapura, e escreve a partir de lá, eu tenho a ideia de que há uma espécie de reportagem literária, mas não vejo ainda que os seres humanos estejam em toda a parte, não é? Mas eu prefiro, eu gosto, aposto sobretudo naqueles que deixam a margem para que a terra e para que a sua memória... Uma sensação de pertença, no fundo. Uma sensação de pertença, sim. Voltando um bocadinho atrás, Isabel, e também ajeito comentário às magníficas declarações, à magnífica intervenção da Lídia Jorge, agrada-te esse cruzamento de influências, ou seja, sem esquecer a literatura portuguesa, que é a base, no fundo também procuraste alargar esse espectro, contaminando, no bom sentido, outras influências, melhormente a inglês. Eu acho muito interessante, achei muito interessante todas as referências que a Lídia fez, e realmente devem ter muita verdade. A questão das influências não é propriamente algo que nós procuremos deliberadamente ou intencionalmente. Nós acabamos por absorver, e no meu caso terei absorvido muitas das muitas leitoras que fiz no período da adolescência, no período da juventude, e realmente foi um período em que eu li muito desde os contos de Edgar Allan Poe até todos os contos fantásticos também dos autores franceses, como o Prosper Mérimé, e essas leituras fantásticas, também é verdade, o Drácula do Bram Stoker, por exemplo, que acho que é um romance fantástico, ou o Frankenstein da Mary Shelley. Todas essas influências, e até do cinema fantástico, que eu também consumi muito desde a terra e idade, por certo que tem deixado marcas naquilo que eu escrevo. Eu acho que somos sempre o produto de tudo aquilo com que contactamos. Os livros, certamente, e é normal e recorrente que se pergunte aos escritores quais são as suas influências literárias, mas eu penso que tem também muitas influências de cinema e até de arte. Creio que sou muito permeável a esse tipo de ligações artísticas. Em relação a algo também que foi dito sobre as gerações, eu compreendo o que diz a Lídia sobre o pertencermos a um determinado tempo, lugar e momento, que esse momento nos condiciona e já tenho falado sobre isso e é verdade, mas vejo-me também como... vejo todos aqueles que escrevem como uma cadeia longa que vem desde muito atrás, eu sou só um éuzinho no meio dessa cadeia. Mas em relação a essa nova geração ou a geração de que fazes parte, sentes que as tuas preocupações, a tua estética não é dominante olhando para os teus colegas de escrita, encontras poucos pontos de identificação com esses teus colegas? Encontro um contexto que é comum, um contexto que nos... Mas a questão do território, por isso é importante, não é? Encontro um contexto de liberdade, por exemplo, que não tinha a geração anterior à minha, um contexto de liberdade tal que permite que possamos todos seguir direções diferentes e ter influências diferentes, porque temos acesso a essas influências, num acesso, num contexto de liberdade e da democracia. E depois, a partir daí, cada um segue a sua via com mais... com total liberdade também. Chegou a altura de alargarmos o nosso rol de conversa, chamar a Alissa mais uma convidada. Ela esteve cá no mês passado, foi a figura central a lançar o seu novo romance, o belo romance Processo Violeta, e está cá novamente. E é por isso que peço-vos uma salva de palmas para ela e mesmo para trás. Aplausos. Bem-vinda. Obrigada. Está a tornar-se-me habituado aí. É verdade. Boa tarde a todos e a todos. Para nós é sempre bem-vinda. Já temos falado do percurso da Isabel e a Lídia Jorge deu importantes achegas para compreender a obra e a influência na escrita da Isabel. Mas agora pedia-vos, pedia talvez, Inês, para centrar um bocadinho na questão do novo livro, a biografia. Foi preciso esperar 40 anos, porque desde o lançamento do ensaio biográfico do Álvaro Manuel Machado valeu a pena a espera. Como é que leu este Poço e a Estrada? Li com muito entusiasmo e a primeira coisa que eu queria dizer é que não tenho a menor dúvida de que quem quer que ame profundamente a Agostina Bessa Luís, como é o meu caso, ou que a admire, simplesmente, não pode, senão, agradecer à Isabel este trabalho monumental, generoso, porque para fazer um trabalho biográfico é necessária uma generosidade imensa. Mais a mais, quando a pessoa é também ela um escritor, uma escritora, no caso, por muito que se ama, que é o caso da Isabel, confessado nesta biografia, e que se tenha afinidade com o universo de outro escritor, é tempo da sua vida e da sua ficção que ela pôs de parte para dedicar a transformar em personagem, como ela mesma diz, e a homenagear e a criar uma também uma espécie de ficção, eu já vou analisar, porque a Isabel, parentes, a Isabel diz às tantas que hesitou na biografia, hesitou, quer dizer, há vários tipos de biografia e que ela identifica como uma biografia romanceada, onde se romanceiam muitos factos e se cria e inventa pura e simplesmente em cima da vida da pessoa, a biografia erudita sobrecarregada de elementos e, não querendo fazer nenhuma destas, diz a Isabel que tentou fazer o seu caminho herói da biografia verdadeira. Eu achei muito bonito, é muito bonito, sinceramente, muito cândido também, porque o que é que é uma biografia verdadeira, mais ou mais, como a pessoa como a Agostina, que como a própria Isabel, não se cansa de dizer, era do mais contraditório e do mais inesperado, surpreendente, tinha verdades diversas e todas elas muito agudas e acutilantes, não é? E sobre o mesmo assunto. Sobre o mesmo assunto. Os detratores da Agostina e eu, infelizmente, ou felizmente, fui conhecendo vários, sendo que os melhores são os frontais e são os mais raros, porque a frontalidade em Portugal é uma raridade. Tem aqui voz também, não é? A Agostina sofreu muitíssimo disso toda a vida, porque, ah, tem medo, é muito perversa. Eu andei antes a fugir da senhora que toda a gente dizia que ela era uma perversa terrível. Infelizmente, só a conheci já depois dos 60 anos, andei os meus primeiros 10, 15 anos no jornalismo, toda a gente queria ir entrevistar a Agostina, porque já era, já tinha passado esta fase, quão consoladora é ler numa biografia o uso das dificuldades iniciais, porque nós que só conhecemos estas figuras quando já estão aureoladas, enfim, ela levou-me da tareia na vida e é um consul para os outros perceber, ah, ela sobreviveu e, bom, é sempre um consul e mesmo para quem nunca escreveu nada, porque todos levamos a tareia de alguma maneira, não é? Citando o pessoal de que a Agostina não era só não simpatizar, eu não gostava mesmo nada, mas nenhum dos meus conhecidos levou porrada, não é? E a Agostina também sentia isso, o que é que se passa quando era mais jovem, mas a certa altura, quando toda a gente me dizia que tudo se precipitava, os jornalistas queriam sempre, havia sempre uma fila para se pára e se afastar, quando eu em 83 entrei no jornalismo e eu então deixava-me para trás porque gostava muito dos livros dela e não queria, não queria ter algum confronto desagradável, portanto, só o conheci já no fim dos anos 80, enfim, falava-lhe muito pelo telefone porque nós fazíamos muito jornalismo no JPL que era pobrezinho, fazia-se muito inquéritos porque o telefone, como a Lídia sabe muito bem, porque eu aprofundava-lhe quase todas as semanas a perguntar as coisas mais variadas sobre a escrita, a vida, inquéritos sobre tudo e mais alguma coisa porque tínhamos que querer ser um jornal que era semanal, o jornal lê felizmente e eu falava-lhe com ela pelo telefone mas evitava conhecê-la e quando a conheci descobri uma pessoa ao contrário do que me tinham dito de uma grande solidariedade, de um grande carinho não era uma pessoa de abraços e beijos, mas era uma pessoa de estar presente e eu devo muito, aliás, devo-lhe muito mais como mulher do que como escritora, vinha a pensar nisso para aqui porque, na verdade, e, enfim, deu-lhe vários conselhos, na verdade, ainda bem que ela, esta parte ainda bem que ela não ouve, mas eu acho que ela me compreenderia, influenciou-me a mim pessoalmente a coisa das famílias, como escritor muito mais o Virgílio Ferreira do que a Agostina, até porque eu li amanhã submersa no liceu e lia a civila e não tendo passado pelo trauma que passou uma potencial empregada doméstica da Agostina que não quis ir trabalhar com ela porque não acabou o liceu por causa da civila e ela contou isso várias vezes com imenso humor é verdade é que eu, na altura, a civila não me disse nada naquela minha e a minha submersa disse-me imenso e eu só vinha de redescobrir o prazer de ler a Agostina com o Prazer e Glória livro que eu gosto muito até hoje não por ser dos melhores dela também não é certamente dos piores mas porque foi aquele onde eu me encantei com ela porque aos meus 20 anos aquilo já me dizia muito e era a história de um artista de um escultor etc mas a pessoa dela pela frontalidade pela um sentido muito direto de relação que se calhar é intimidatório mas que eu acho muito muito tranquilizante muito pouco português e muito tranquilizante eu penso eu encontrei afelizmente muitas vezes no Brasil que é um país que ela gostava muito e eu também por essa razão porque é um país onde as pessoas onde não é as pessoas cada pessoa é uma pessoa mas enfim há uma cultura de frontalidade que dá para o melhor e para o pior mas que tem a ver com a proximidade da morte e com a a força quer da natureza quer da da instabilidade social mas Inete acha que ela ela gostava de cultivar essa imagem dava-lhe prazer ser controversa num país onde é o politicamente correto os paninhos quentes imperam dava-lhe um gosto de criar divisões claro que a partir de certa altura dava-lhe um gosto é engraçado que vê-se nesta biografia uma das coisas muito interessante é ver como ela sofreu com o facto de não ser amada como ela procurou o amor da geração acima da dela e teve bastante embora não na totalidade e portanto como ela eu já a conheci depois dos 60 anos e daí para a frente vi a crescer em liberdade e eu ia dizer ela a mim ensinou-me a emancipar-me portanto é uma mulher que eu ligo muito à minha emancipação e uma das coisas que eu adoro nesta biografia que é a primeira esperemos que de muitas porque por exemplo só para falar do Dostoyevsky que a Agostina gostava tanto e que era realmente quase tão bom como ela claro o Dostoyevsky tem para aí 10 biografias duas delas escritas por escritores uma delas por um grande escritor que é o Stephen Zweig que aliás fez várias biografias monumentais e fabulosas além da do Dostoyevsky fez por exemplo a do Walzak também bastante boa e e por isso certamente eu espero que venham a aparecer mais mas esta que será sempre a primeira e é mais corajosa por isso portanto não sendo certamente uma biografia verdadeira porque é a biografia da verdade da Isabel em relação à verdade da Agostina e eu estou certa que a Agostina se reveria muito nessa visão da Isabel que é não sei se por uma questão geracional penso que não só por isso também é muito a minha visão da Agostina sublinha muito o percurso de uma mulher criada num tempo em que as mulheres não tinham qualquer espécie de protagonismo ainda e numa sociedade muito fechada um percurso de emancipação autoconquistada desde muito cedo e portanto uma mulher que deu o exemplo dessa liberdade profunda e também da liberdade de sacudir e ser ela dizia escreve para incomodar o maior número de pessoas de certa altura mas antes disso ela teve que se fazer ela mesma e fez um percurso na sua vida no seu casamento na forma como em vez de ser a escolhida ela pôs um anúncio no jornal e por menor que a Isabel conta que é curioso ela dedicou-se e aí está o trabalho do biógrafo de facto verdadeiro no sentido atento e de o que a Isabel fez é uma biografia literária é uma escritora a escrever sobre outra escritora mas quando ela diz verdadeira diz qualquer coisa como quis aliar a transparência dos factos com a procura estética e isso existe e ela deu-se ao trabalho por exemplo dizer que nos anos a Agostina pôs em 44 um anúncio no 1º de janeiro através do qual descobriu o marido o fantástico marido que teve e que não era fácil encontrar maridos fantásticos em Portugal o livro aliás preta também nessa eu acho que ainda não é tanto é que eu arranjei finalmente um fantástico que veio do Brasil depois depois de várias tentativas falhadas e devo dizer aliás que e a Agostina que diz a que é tão conservadora disse-me várias vezes largo sem eu lhe dizer nada olhava para mim e dizia ainda está nesse ai largo 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 e a última vez que me disse já estava de dentro é impressionante largo largo tenho que ir procurar outra coisa mas ela só pôr um anúncio no jornal e encontrar aquilo que precisava exatamente não é? e dirão muito racional mas eu acho que houve uma história de amor profunda e isso é dito no livro enfim foi dito em declarações públicas e está no livro pela própria filha que eles eram uma unidade que trabalhavam ambos para a obra da Agostina e isso era muito visível e é muito bonito mas ela teve essa independência casar-se em 45 ou 46 46 44 não foi procurar 45 45 sem a presença dos pais vestida de preto à castelhana sem só com duas quatro testemunhas duas por cada lado estava muito à frente do seu tempo nesse aspecto muito e sempre foi e sempre foi uma mulher que fez o seu caminho sem aparentemente sem partir um prato mas partindo a louça toda não é? e tendo quer na vida quer na escrita e eu aprecio muito isso na escrita dela ela faz implodir as convenções as pessoas diriam é muito convencional e seria era muito de rituais para se proteger e também porque foi educada assim mas depois mas de uma grande liberdade e portanto quer na vida quer na escrita em vez de explodir não era propriamente o Che Guevara não é? mas tem uma revolução que para mim as revoluções que funcionam são as da implosão e aliás e a Isabel também anota isso ela teve muita ela escreveu muito sobre o período revolucionário e com eu fiz um prefácio para esses livros há muito tempo e admirei a tranquilidade a lucidez a serenidade e a busca de objetividade que ela teve nesse período em que toda a gente foi contra a corrente no fundo foi contra a corrente mas a vantagem é que muita gente escreveu e disse coisas nesse período que depois veio a refazer e ela não teve que refazer muito não é? nesse sentido embora ela assumisse as suas contradições mas Inês acha que ela foi penalizada por essa sinceridade ou essa frontalidade foi penalizada neste país? com certeza tinha aquilo a mim dizem muitas vezes que eu tenho que ter cuidado com os meus anticorpos é natural que me digam isso porque vejo e vejo muito nesta biografia ela teve muitíssimos anticorpos toda a espécie políticos nesse aspecto até um bocadinho semelhantes com os que também teve o seu não amigo Virgílio Freira porque no pré-revolução também as coisas eram muito marcadas politicamente quem está com ou contra a situação e quem estava contra era o Partido Comunista que teve um papel notável é verdade mas que levava a mal quem não era exatamente o companhão de rute pelo menos o Virgílio Ferreira que acha-se muito disso e nesse aspecto ambos ambos se queixaram de ser preteridos literariamente por motivos políticos diferentes mas um bocadinho um bocadinho semelhantes e ela e mesmo depois disso porque ela e também por ser mulher e há uma coisa extra e ela dê-lo de várias maneiras e Isabel vai com muita atenção e subtileza apontando isso e eu própria até de escritores que eu que eu gostava muito como escritores e pessoalmente e o próprio José Cardoso Pires que fiz a fotobiografia tem afirmações sobre ela a pessoa pode gostar ou não gostar de um escritor mas há um certo tipo um tom condescendente um tom patronalista e um tom e um tipo de epítulos que só se aplicam às mulheres escritoras e ainda hoje 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 o que se passa nesse aspecto era melhor a época dela é que hoje já ninguém diz ela dizia é uma escrita doméstica ou é uma escritora de camilha eu também escrevo à camilha por acaso gosto de escrever com os pés abaixo da camilha se não é ser como abrazário hoje já ninguém diz isso assim porque para não parecer que está a dizer que a senhora deve estar em casa mas dizem de outras maneiras menos evidentes que são a mesma coisa eu acho que ela sentiu muito isso e sentiu e outra coisa é que ela diz na altura do teatro quando foi diretora do teatro que lhe chamavam a velha faz isto a velha faz aquilo ela diz sempre que eu digo coisas qualquer coisa como isto que não convém quando querem calar chamam-me velha desde que eu sou nova que me chamam velha é muito engraçado e esse tipo de mecanismos continuam a existir e é evidente ela teve anticorpos porque ela teve o gajo de poder ambicionou-os também para por uma questão da questão foi a primeira mulher a dirigir um jornal diário sim dirigiu bem e dirigiu um jornal onde fizeram uma crítica brutal à qual ela respondeu também brutalmente a Isabel fica um bocadinho chocada no livro quando foi descobrindo com o tom quer do crítico quer da Agostina que foi demasiado exagerado mas eu acho uma graça infinita acho uma coisa realmente muito libertadora o duelo o duelo é um duelo como chama-lhe o capítulo é mesmo o duelo e é um duelo mas eram duelos assumidos e que davam força às pessoas e nesse aspecto esse tempo talvez fosse mais sincero do que é o tempo de hoje literariamente e não só já voltamos à conversa eu queria só dizer que acho que é um trabalho além do Maia quer dizer é um trabalho de uma ficcionista sobre outra de uma ficcionista que a Lídia já falou muito bem que é obviamente familiar da Agostina portanto é mas de um grande rigor e que teve eu realmente a generosidade e o rigor e a disciplina com que foi buscar uma correspondência eu descobri uma correspondência que a alcoói que existisse mas que não sabia que era tão vasta e tão interessante aliás acho que seria muito bom termos a correspondência da Agostina com a Ferreira de Castro com a Sofia com a Veira da Silva e há um trabalho e há um trabalho muito bem elaborado de carrear por um lado os depoimentos de 40 pessoas ou mais que conviveram conheceram bem a Agostina de escritores do Mário Cláudio Alídea Jorge que participaram etc por outro de ir ver esse lado mais íntimo através da da correspondência que eu acho que devia ser realmente hoje em dia não se escreve em cartas e é uma pena escreve em cima dos que se vão perdendo dificilmente serão publicados no futuro livros ou parar uns sítios que não são literários de qualquer maneira mas e conseguiu fazer um romance um romance verdadeiro nesse sentido que se lê como um romance e eu espero que sirva para aquelas pessoas que continuam é difícil ler a primeira página da Agostina é um romance muito fluente teve essa preocupação penso a Isabel de tornar uma apresentação de uma obra que implicou a leitura da totalidade da obra da Agostina e se vê-se muito bem eu conheço dezenas de académicos que leram a Sibila e pararam sobre a Agostina três dias aqui a gente pergunta de qualquer coisa sobre outro livro nunca leram mais nada mas Sibila e pouca gente leu a Agostina porque primeiro não lhe ligavam depois era um monumento e é um monumento é a Sibila que sendo um grande romance não é de todo e Isabel concorda também não é o melhor romance da Agostina de todo e ver uma coisa que eu tinha a percepção mas que só aqui vi é que a biografia de um escritor portanto as pessoas de Antegesain não interessa num escritor a biografia porque o que interessa é a obra só que a obra e biografia no caso da Agostina anda tudo ligado e muitas vezes saber a biografia amplia a leitura da obra e é o caso aqui de ver como coisas da vida dela ou da vida de antepassados próximos ou mais distantes e por nós aparecem transfigurados de tantas maneiras em tantos romances é muito 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 já retomamos a conversa um breve comentário também bom, podia comentar muitos desses aspectos que ainda disse mas por exemplo em relação a esta última ideia é verdade que as memórias biográficas da Agostina dos seus familiares dos morais da sua infância ressoam na sua escrita e o que é muito interessante é que ressoam dos primeiros aos últimos livros por exemplo no romance A Ronda da Noite continuamos a reencontrar uma das casas em que ela morou na sua infância mas isso foi em tua opinião isso foi tudo calculadamente estudado ou era o caos genial eu tinha a vantagem para este grande desafio de biografar a Agostina já conhecia muito bem a obra dela já a tinha lido toda e sendo verdade que eu tenho uma péssima memória para coisas práticas e úteis do cotidiano que é uma desgraça tenho uma ótima memória literária para recordar factos pormenores por exemplo quando ela diz num texto de memórias que o tio António o irmão da mãe tinha um relógio o Patek e Filipe eu sou capaz de me lembrar das personagens A, B ou C que no romance X ou Y tinham um relógio desse tipo e esse tipo de referências e de memórias realmente é assombroso como permanecem na obra da Agostina dos primeiros aos últimos livros a Lídia Jorge foi também uma leitora atenta desta biografia que Agostina encontrou aqui e identificou aqui nesta biografia Eu encontrei uma Agostina muito próximo daquilo que eu da Agostina que eu conheci e isso foi alguma coisa que me tocou bastante neste texto porque a gente já sabe que pode haver 20 biografias e nunca atingirão a Agostina a Agostina no futuro será a somatória dos livros que ela escreveu mais nada simplesmente como primeira grande biografia eu fiquei muito feliz muito feliz por encontrar este 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 texto destas 450 páginas por exemplo porque há uma coisa muito interessante a Agostina contou-me muitas vezes a forma como encontrou o marido e aliás ela dizia em público e lembro-me uma vez no Salão do Livre em Paris ela contou toda a gente ficou completamente admirada as pessoas acharam uma graça enorme e ela contava com uma satisfação tão grande da forma como ela tinha escolhido o marido mas há um promenor que é acrescentado e isto é apenas para dizer que há promenores que me fazem mostrar a Agostina mais inteira do que eu a conheci é o que ela quando teve o primeiro encontro e portanto esse primeiro encontro que ela tem com os vários com quem ela se portanto que apareceram ela ficou a pensar que responderia sim àquele que olhasse para trás e isso é alguma coisa que é absolutamente agostiniano quer dizer é alguma coisa porque ela sendo absolutamente racional e sendo varunil ela gostava da luta ela gostava da luta ela não queria uma das um dos duelos que ela tinha comigo ela achava que eu era muito mansa e uma vez enganava-se 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 porque cada um tem o seu tipo de banjura faz razão aliás tivemos discussões discussões saudáveis mas alguma vez em que ela achou nós estávamos as duas na France Culture e ela a certa altura achou que aquilo estava um bocado morno e então disse-me a Lídia não gosta de homens quer dizer o que foi quer dizer que o meu brigou digamos a defender-me não é e as pessoas às vezes enfim pessoas que assistiam esse lado provocatório era muito frequente sim era muito frequente era muito frequente dela e ela também às vezes dizia Agostina tinha posses para fazer grandes compras não é e eu não tinha e ela dizia-me por exemplo nós íamos ver montras ela gostava imenso mas no meio de festivais literários encontros exatamente nos encontros aliás lembro-me perfeitamente de uma vez em Frankfurt quando quando as cadeias da televisão apareciam para o Gunter Grass para o Ruben Tunes para o Gessar Amago e ela dizia ai coitados no que eles se entregam vamos basear as compras quer dizer havia nela uma espécie de visão por cima das coisas que era absolutamente extraordinária e aliás há uma coisa que eu gostava hoje de contar aqui porque me parece que será bom para para Isabel Rio Novo uma vez fizemos uma viagem de comboio entre Berlim e Hamburgo e a certa altura apareceu um cavalheiro um homem ainda jovem que começou a dizer eu conheço as obras das senhoras mas claro ele conhecia era da Agostina e começa a falar como um professor universitário e ele falava bem parecia-me ser um alemão que tivesse aprendido português no Brasil e falou tanto, tanto, tanto bem da Agostina que a certa altura Agostina aborceu-se porque a Agostina era preciso tomar cuidado quando o elogio começava a ser muito a Agostina pensava que era adoração e ela odiava a adoração quem adorava ela entendia que era alguém que tinha baixo caráter e portanto sim, desde a infância ela não gostava de festas não gostava desse tipo de adoração e a certa altura ela olhou para ele e disse sabe nós ainda não lanchamos estamos cheias de fome e ele ficou um bocado desarmado e disse ah eu vou lá adiante a outra carruagem e eu vou buscar vou buscar-vos o lanche o que é que querem e a Agostina disse logo eu quero uma sanduíche não sei descreveu bem a sanduíche e para beber descreveu o que queria beber e eu um pouco mais tímida mas lá fui dizendo o mesmo ou qualquer coisa assim para facilitar e o senhor como? mansa não, nada mansa não eu guardo-me para as grandes opções e então aconteceu que ela nunca mais vinha nós estávamos cheias de fome e o rapaz nunca mais apareceu e esteve outros pormenores que eu agora não vos conto porque aliás vai sair penso que no próximo dia uma crónica em que eu conto todos os detalhes agora não vos vou amassar com isso só para dizer que o cavalheiro nunca voltou até ao final que nós não comemos as sanduíche que ela a Agostina disse Melíria vá lá ver onde é que ele está porque aquilo começou a fazer desimpressão não é? ele não o encontrei nas carruagens e quando chegámos quando chegámos a Hamburgo eu disse a Agostina Agostina mas nós temos de dizer que houve uma pessoa que desapareceu quer dizer aconteceu aqui qualquer coisa e ela disse-me assim Lídia não porque isso seria para o pequeno mistério seria para o Jorge Simonon e para o inspetor Maigret nós não nós estamos envolvidas com o grande mistério e eu quando li digamos agora esta 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 biografia eu pensei que um dos pontos em que dificilmente haverá outra biografia que responda a essa questão é que a Isabel Rio Novo compreendeu o grande que ela procurava o grande mistério e isso nota-se desde o princípio ela mantém a Isabel respeitou e compreendeu que a Agostina era feita de facto para uma outra dimensão eu acho que isso é de facto muito importante vamos já voltar à conversa para já é tempo de escutarmos pela segunda vez um novo excerto do Poço e a Estrada por isso chamo-lhe Emília Silvestre o primeiro de janeiro de sábado 5 de fevereiro de 1944 apresentava na primeira página as últimas notícias de guerra contra o ofensivo alemã ao sul de Roma repelida pelas tropas aliadas o estabelecimento pelas tropas britânicas e americanas das comunicações no Norte de África um comunicado do governo espanhol reafirmando a neutralidade de Espanha o afundamento de três navios alemães por barcos de guerra americanos no Atlântico Sul mas tinham igualmente destaque de primeira página o elogio da imprensa brasileira ao acordo ortográfico recentemente firmado entre Portugal e o Brasil a morte da cansonotista francesa Yvette Gilbert musa de Toulouse de Autrec e símbolo da Belle Epoque referida na primeira página de Os Incuráveis a campanha conjunta encetada pelas câmaras de Covilhã e de Figueira de Castelo Rodrigo para a promoção dos desportes de neve e do turismo das amendoeiras em flor o resto da edição era preenchido com mais notícias de guerra a proibição dos folguedos do carnaval na capital atendendo a que o momento internacional não consente manifestações da tal natureza e ainda a curiosa notícia da prisão ao cabo de dois meses de buscas policiais da ladra que roubava às crianças os brincos das orelhas nesse dia a sempre concorrida secção dos classificados publicava por exemplo o anúncio da passagem de um armazém de malhas a miudezas a publicidade a uma oficina de reparações automóveis ou o apelo de uma senhora que perder um brinco de ouro branco com onze brilhantes e prometia a quem lhe desse notícias uma gratificação na categoria de diversos entre dois recados cifrados porventura interessados a algum interesse romântico oculto ou proibido surgia um anúncio tão conciso quanto inaudito que iria mudar a vida de dois jovens jovem instruída deseja correspondência com pessoa inteligente e culta resposta à administração número 61 espaços a secção de classificados do jornal publicava anúncios pessoais deste teor ao examinar as páginas de anúncios ao longo de três anos de publicação do jornal entre 1942 em 1944 encontrei vários cavalheiros educados e com fortuna experimento o desejo de conhecer uma menina ou senhora para efeitos de amizade ou algo mais espaçadamente encontrei uma ou outra senhora proprietária em idade madura a manifestar a vontade de conhecer um cavalheiro sem filhos e com averes para troca de impressões ou futuro convívio na maioria das vezes porém as mulheres que publicavam anúncios faziam-no com a intenção de obter emprego oferecendo-se para governantas damas de companhia ou enfermeiras tudo para dizer que ao longo de três anos não encontrei nenhum anúncio de cariz pessoal colocado por uma rapariga solteira isso e o facto de o anúncio ter sido colocado sem a aprovação sem o conhecimento sequer da família talvez nos dê uma ideia da dimensão do voluntarismo da ousadia da irreverência da jovem estou a falar de Agostina muito obrigado Emília há dimensões humanas de certa forma surpreendentes no livro recordam por exemplo falamos disso há dias também Isabela quando do lançamento do mundo fechado no início de 1949 em que Agostina enviou uma série de cartas aos grandes autores sim sim exatamente Agostina era surpreendente até nesse aspecto desse lado improvável da humildade conseguia surpreender surpreendente o lado humano e ao fim ao cabo essa descoberta torna completamente semelhante àquilo que qualquer escritor de município de carreira também experimenta Agostina costumava contar e não escondia que quando saiu a sua mudada de estreia no fechado enviou um exemplar que não era da praxe ela utilizava a expressão da praxe aos escritores consagrados que eram autores autores ou 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 autores e o deixei de Pascoais cuja resposta aliás ela só recebe alguns anos depois e já depois da morte do escritor mas o que ela não contava e que eu descobri através da consulta das suas cartas e realmente as cartas da costura foram pródidas em revelações e em momentos muito emocionantes que jogou e transparecem também desse livro foi que ela que viu explicitamente e contou a dar um lugar a esses escritores que a ajudassem chamando a atenção para as dificuldades econóricas que passavam e é verdade que na altura Alberto Luiz e Maria da Inéria estudantes de direito que eram um jovem casal sem grandes recursos pedindo-nos ajuda a esses escritores consagrados na publicidade da sua obra que escrevessem uma frase que pudesse tornar o escritor mais receptivo já que ela tinha escrito ou seja Agostina que nós conhecemos e que eu já conheci escritora consagrada figura impunente e com toda aquela aura de domínio de poder de segurança teve também os seus inícios dificultosos na minha cultura literária teve também os segmentos de orientação e os segmentos da dúvida sobre a sua própria escrita há uma parte muito curiosa dessa carta em que ela diz que os cobradores já rondam a minha porta e especificamente os cobradores já rondam por hora silenciados por hora diminuidamente a minha porta posso esclarecer muito bem quer a Lídia quer a Inés várias dimensões da Agostina no entanto esta parte da carta do lado mais humilde surpreender-vos de algum modo essa revelação de uma Agostina não tão autoconfiante mas também a dar conta de alguma fragilidade ela conseguia ser assim também talvez mais eu conheci o outro lado frágil da Agostina Agostina por exemplo escreveu uma carta que eu não sei se tem se não mas uma carta em que ela se queixava amargamente quando saiu o bicho da terra e ela dizia o bicho da terra lamentavelmente rasteja pela terra portanto conheci quer dizer vou amassar com muitos pormenores mas houve por exemplo uma um postal que ela me escreveu quando eu lhe enviei o dia dos prodígios portanto é em 1980 eu fiz a mesma coisa quer dizer não sabia o que havia de fazer e então as coisas eram muito diferentes do que são hoje não é? e eu acho os escritores nós acho que começávamos com muito mais humildade começávamos com a noção de que de que o caminho era muito difícil sabíamos tanto mal que o caminho era muito difícil e o Virgílio Ferreira deu-me alguns endereços para eu enviar o dia dos prodígios e ela foi das primeiras que escreveu e mandou-me um postal curto dizia tinha recebido o livro e depois dizia assim oxalá a publiquem oxalá a leiam oxalá e paguem quer dizer era de facto uma concisa objetiva e ela percebia perfeitamente a perspectiva digamos a dificuldade e isso é alguma coisa que ainda bem que esta biografia aparece e oxalá seja muito lida não só e oxalá e paga bem em relação a essa dimensão humana de falar da fragilidade da humildade Inês foi de alguma forma uma surpresa ter exemplos disso algum do convívio com ela sim é assim como é que eu ia te explicar eu o que me chocava era quando a Agostia eu lembro que ela deu uma entrevista onde disse perguntar acha que escreve bem já lhe perguntavam isso para depois a Zuzir e ela dizia posso dizer que escreve bem como um mercenário que faz uma mesa diz que faz uma boa mesa porque se não o fizer é um mal profissional está a desiludir quem vai comprar a mesa bom o que foi por aí porque a mulher era onde vai goza não sei o que eu vou fazer impressionante eu estou a pensar só no eu preciso pensar em mais só no mais evidente o que eu estou mais evidente que agora não pode ter está a me andar à publicidade embora seja bom passa a vida a gente escreve com a mão de Deus que Deus quando não sabe o que há de fazer pega na mão de Ele escreve e aí a gente o acha maravilhoso as mulheres babam-se e não sei que é por Ele e é pronto e Agostina por dizer faço honestamente o melhor que posso já era uma grande valiosa claro que ela tinha uma grande autoestima mas vamos cá dizer uma coisa por isso é que ela deve estar a dizer que não é tão mança como isso ninguém pode fazer uma grande obra sem uma grande autoestima e quem sei que pode porque senão é atrocidade e vai estar abrindo os jornais todos os dias e portanto agora não é que no nosso cada parcial tínhamos humildade no tempo dela eu por exemplo não sei eu nem me atrevia a mandar um livro a ninguém depois lá comecei a conhecer os escritores aliás eu já conhecia alguns porque era já não li tanto mas não me atrevia porque achava que nem podia estar a incomodar aquelas pessoas e isso não acho tanto quando vejo essas cartas todas que a Cristina mandou vejo menos humildade do que autoestima porque ela pensou o Ferreira de Castro tem que achar que eu sou ótima mais o Ferreira de Castro tem que achar que eu sou ótima mesmo em relação ao Torga por ele ter sido muito enfático e o Torga ficou logo era isso que eu ia dizer ele respondeu aquilo que ela achou uma resposta convencional e já não amestia mas mas tem isso que vem de uma luta profunda com as circunstâncias que não foram fáceis nunca serão provavelmente e cada um tem as suas de uma mulher de quem não se esperava nada que fizesse uma obra do contrário quer dizer se hoje se espera pouco naquela altura anda menos e no caso dela repete que todas as esperanças eram depositadas no verão mais velho e portanto ela beneficiou o que é muito interessante também de como ninguém contava com ela ninguém reparava o que ela estava a ler ou a fazer eu acho que muitas mulheres escritoras ao longo da história e por isso há tantas e tão boas narradoras até mais do que poetas porque é uma arte da minúcia e do olhar e de quem está à margem do poder e depois também o interesse pelo poder vem dessa marginalidade quando ela vive mas eu acho que essa era uma atitude essa atitude inicial é uma atitude ao contrário do que pode parecer acho que arrogante depois mais tarde acho que ela teve atitudes mais humildes por exemplo já que famosa então na contada pela Isabel quando o Saramá ganhou o Nobel e estávamos todos em Frankfurt para muitos escritores e ela foi que ganhou uma delegação ganhou não havia um investimento também na produção da literatura e ela disse num jantar desse dia o Saramá que a chamava lá para as entrevistas e estava um grupo de escritor grande e tu também estava e ela disse eu vou pedir-me a ela gostei de champanhe para celebrar a Nobel do Saramá ficou tudo um grande silêncio estava toda muito embaraçada em relação a ela e ela no meio de silêncio disse eu vou pagar a rapaz não sei porque ela disse vou pedir não sei que alguém quer acompanhar tudo em cima e ela disse eu vou pedir a contar partes e pediu a meia ela gostei e o champanhe e brindou ao José Saramá e a única coisa que disse foi uma bolha que esforou agora pelo menos deixam-nos perguntar todos os anos estamos a contar com o Nobel também muito pés na terra mas claro que ela tinha que ter consciência do seu valor porque senão todos nós nós vamos girendo isto e temos dias em que acordamos como o bicho da terra dela na salva da rapaz mas se não fizermos essa consciência deixamos por isso simplesmente descrever e há um propósito à prova logo em 1950 na tal polémica com o crítico literário sim uma delas depois responder dá-se ao trabalho de pagar acho que foi o pai que acabou que também pagou as primeiras edições coisa que eu não sabia um folheto de sacar o Jago Brasil mas eu acho isso tudo não só pica profundamente inergento ela não conseguia expectam respostas já que o crítico tinha um e-mail ao serviço dele ela não tinha e por sempre aconselhada pelo marido porque dava altura nos esses folhetos ela fica mesmo muito bem explicitada ela precisa responder tudo através dessas publicações que hoje também encontrá-las é uma realidade quer a Inês quer a Lídia falar disso da quantidade da vastidão de fontes e é de facto impressionante foram dois anos e meio deste projeto a dada altura tornou-se quase uma obsessão positiva para ti ou seja queria sempre recolher mais e mais informação a dada altura tornou-se uma obsessão não sei se mas pronto quando se pretende fazer um trabalho tanto quanto possível extensivo e rigoroso depois a dada altura as pistas evoluam-se os entrevistados sugerem outros entrevistados chamam a atenção para outras publicações recómitas obscuras séries materiais e a dada altura o recurso é interminável temos que pôr conto porque para já temos que aceitar que uma biografia é simples uma biografia é como um retrato e um retrato é sempre um instantâneo e um determinado de mim esta biografia que saiu que gostaram nos envias há pouco mais de uma semana a quantidade de histórias que já me vieram contar as pessoas que já leram as pessoas que já começaram a lê-la daria quase para uma já não digo uma outra biografia mas pelo menos uma segunda edição revista e aumentada que obviamente não vai existir nesses notos por isso temos que nos passa por aceitar um papel do tempo também como falava ali numa perspectiva mais a mais gente passa por aceitar que o nosso trabalho é sempre provisório nós próprios somos provisórios e por muito empenhado que tenha sido este recurso e este colaboro e que certamente foi é uma biografia é a primeira biografia mas será uma referência a partir de agora a relação disso enquanto leitora agostiniana de volta desde a adolescência saber que há um orgulho particular uma imodéstia natural mesmo nesse sentido de saber contribuí-se para uma compreensão e até provavelmente para um alargamento do respeito da base de leitores da Agostina Bom, eu digo certamente a respeito da humildade a Agostina nos escrevia que a humildade é boa desde que tínhamos o orgulho pelas nossas pegadas compreendendo que são pegadas mas compreendendo que são nossas e nessa medida eu próprio assumo esse tipo de humildade ou esse tipo de humildade se orgulha humildade ou essa humildade como queiramos agora o que posso dizer muito nesta Anantique e o grande objetivo ao escrever esta segunda-feira é trazer ainda mais leitores para para a Agostina se o conseguir então vou dar muito respeito estamos quase a terminar mas ainda há tempo para um segmento muito habitual aqui nas nossas sessões que é o nosso álbum de memórias o momento em que são projetadas imagens evocativas do percurso pessoal literário da autora em destaque e depois neste caso a Isabel vai comentando a Isabel selecionou acerca de nove fotografias peço por favor que comece a projetar se calhar vamos levantar nos projetos já que estamos próximos do fim para comentar que idade a quem és aqui a Isabel aqui tinha seis anos eu entrei para a escola com já saber saber o que escrever já tem ali um dado precoce e trouxe esta professora não era bem esta que eu queria trazer uma ou outra que tinha atrás um trabalho de desenho que eu fiz muito muito fraco conhecia logo já muito pará porque também não tinha grande assistência mas a fotografia anterior ainda não é esta era para mostrar acho eu um sorriso genuízo ao dia que agradava estar na escola e sentia me dar na escola com lindos e lindos era tudo que eu mais queria agora o teu primeiro texto literário provavelmente assim aqui está uma das minhas primeiras histórias das tais que não tem olhos verdadeiramente vanguardista repara agora que também não me dá maiúsculas nem pontuação nem em sinais de acentuação gráfica portanto perfeitamente 721 em 1978 portanto tinha eu também podia ser seis anos ou quase seis anos em 1972 e a história é extremamente perversa em descobrir no lado também no lado perversa ao adversário estas histórias de minha infância que o meu pai mandou porque abediando é o encontro entre uma galinha e um peru tem um diálogo muito inocuo nada de estranhar só que há despedida de peru diz então adeus senhora da linha e ele diz então adeus seu peru feliz natal por si também elas não estão por ordem mas bom aqui é um salto sensorial estou aqui com a minha editora literária de Maria Rosário Pedreira no lançamento do romance de esquecimento aqui a fotografia é um bocadinho sombria mas não é ainda do meu lado gótico foi mesmo num bar uma cena de imediato tranquilo em 2004 e eu estou aqui curvada assinada de alto e grávida da joana este ano recente foi tirada em novembro da partida para a referência nacional de Guadalajares a das esquerdas a senhora do TINÉ o senhor velho João Filho de Coelho Ana Maravilha de Carvalho Miguel Miranda e atrás da Câmara o Paulo o Maravilha e o Ambiente de Rizem Outro Ambiente de Rizem também aqui com o Rui Conceiro e com o Paulo no momento em que creio que foi mesmo o momento em que combinámos ou assinámos esta biografia e aqui porque os livros são muito importantes são fundamentais para a minha vida mas não são a vida e há pouco no início dizia-se que este projeto é um projeto que implica um grande sacrifício foi a Inês que chamou a atenção para isso o sacrifício no pará de só o meu foi também deles e portanto já vá a aqui estou eu em Inês perto de Paris onde fui visitar lugares que provavelmente estarão se não no próximo romance nos próximos romances que é sobre um pintor impressionista francês e aqui aqui temos Agostina a conversar com ela sentada mesmo mesmo a caminho que a escritora escrevia está a minha amiga minha colega Helena Padrão que colocou as perguntas e só é uma reconheção as literatura nos chamou recordas-te do ano ou é isso não? esta tradição vem de 2003 penso eu e aqui em segundo plano muito tímida muito constrangida não porque Agostina impusesse esse constrangimento mas porque me sentia naturalmente muito e longe de imaginar que um dia vinhas a escrever uma literatura e seguramente há anos de imaginar que um dia ia ter o grande privilégio e a minha honra de lhe agarrar a questão hoje se façou chegado a cadeira que lhe mais está podia que se juntasse até nós chamava também a Inília Silvestre que contribuiu para esta sessão Inês e Lídia já pediam que se juntasse resta-me agradecer a todos que tornaram possível esta sessão muito obrigado a todos o que vai estar disponível agora para os autógrafos da praça aqui no auditório muito obrigado regressamos o dia 23 de março com um novo livro de Filipe Leal e Foco espero-vos até lá obrigado Aplausos Aplausos